Olá meus amores, tudo bom? Bom gente, no vídeo de hoje eu vim fazer a tag Melhor Amiga, gente Melhor Amiga E gente, não fique assim que eu vou fazer tag, muito tag com várias amigas minhas, várias pessoas E ela tá começando um canal no Youtube também, beleza? Então gente, se vocês querem assistir esse vídeo, vamos nessa! Bom gente, as perguntinhas dessa tag vai estar todas no celular dela, beleza? Que o meu Instagram é bom, então vamos lá! Então, vamos começar! Primeira pergunta, há quanto tempo vocês são amigas? Há 7 anos, tá? 7, 7 anos, faz muito tempo! Segunda pergunta, quando e onde se conheceram? Quando, a gente não lembra, mas onde... É, quando, quando a gente não sabe! Mas, onde foi na loja da nossa mãe, que elas trabalhavam juntas, faz tempo, isso? Só que não trabalham mais, até hoje elas são amigas e nós também! Beleza? Terceira pergunta, também! Uma sugestão engraçada que passaram juntas! Nossa! É! Engraçada, gente! Engraçada! Tipo, sempre que nós estávamos juntas, nós... É verdade! Porque, tipo, sempre quando a gente estávamos juntas, a gente... É assim! É assim! É assim! É assim! Tipo, a gente não tem muito, assim! Não tem! Toda hora, assim! Quarta pergunta! Já brigaram de ficar muito tempo sem falar? Não! Não, não! E a gente também nunca... Não, brigar a gente só brigou uma vez, mas a gente era pequena! Tipo, o quê? É, o quê? Cinco anos de idade? É, isso mesmo! Cinco! O melhor amigo e uma melhor amiga que as duas têm em comum? Bom, amigo não temos, mas amigas temos, a Sueli! I love you! Vivemos juntos! Seis! Número de sapato que a tua amiga... Número de sapato? Você calça 36 e 37 e eu e a mesma coisa! É, a mesma coisa! Então... Vai! É seis, né? Sexta pergunta! Número do sap... Ah, não! Calma aí, gente! Sétima! Sétima! O que colecionam? Nada! Eu não coleciono nada, mas coleciono? Não! Ela também não coleciona nada, mas também não colecionou! Oito! Filme favorito! Eu não tenho filme favorito! Eu não tenho! Eu gosto de todos! É! Todos os filmes que a gente tinha, eu achei legal e eu gostei! Nona pergunta! O que ela mais compra? Ela... Assim, ela compra comida, mas compra comida! É, porque não é trabalho! Tem muita coisa que eu compro muito! Eu compro mais comida, porque eu necessito de comida! Eu tenho muita comida! É muita comida! Me fala aí, gente! Quem não gosta de comida? Eu gosto! Morre! Tá bom? Morre! Dez! Me defina em cinco palitos! Calma! Pode começar a usar! Beleza, então! Ah! Bom, gente! Eu vou definir cinco! Olha o vídeo aqui! Tá aí! Bom, companheira! Parceira! Calma aí! É a mesma coisa, né? Companheira, parceira! Ah! Então, tipo, parceira! Bonita! Engraçada! Ah! Deixa eu ver o que mais! Falta dois! Falta dois, né? Ah, gente! Ai, eu perdi! Peraí! É engraçado, eu já falei? Já! Ai, gente! Carinhosa! Falou carinhosa, não falou ainda não! Não, carinhosa não! Você falou bonita! Simpática! Não falei! Sei lá o que você falou! Ai, gente! Eu não sei o que eu falei! Começa de novo! Começa de novo, vai! Ó, vou agirar de novo! Bonita! Bonita! Carinhosa! Parceira! Legal! E engraçada! Cinco! Agora é ela! Bonita! Engraçada! Simpática! Carinhosa! Parceira! Gente! Porque a câmera tá parando toda hora! E tá uma merda! Agora, próximo! Calma aí! Onze! O que eu faço que mais te incomoda? Bom, ela é quando ela fica com os drama dela, gente! Você é muito chata! Nada! Não tem nada que me incomoda! Doze! Uma mania que você gosta em mim é outra que você odeia! Uma mania que eu gosto dela? Uma dela é carinhosa! E uma que eu odeio é quando ela não me responde! No WhatsApp, nas redes sociais, aí... Ficou nervosa! Muito nervosa! Bom, e a... E a... Dela... Hum... A dela! Isso! Vai! Bom! Uma mania que eu odeio nela, eu não odeio nada nela! Mas agora, a mania que eu gosto é que ela é muito sincera! Tipo, ela tá fazendo uma coisa... Ela só... Tipo, por exemplo! Trabalha em dupla na escola! Beleza! Aí ela tá lá com as amigas dela! As amigas dela não ajudam em nada! Aí ela vai lá, chega a pessoa e fala! Tipo, pô, você não tá me ajudando em nada! Então, eu vou tirar a sua nome! Tipo, ela é bem sincera! Eu gosto de pessoas assim! Só que isso não aconteceu, tá, gente? É! É, é! Treze! Você já aprendeu alguma coisa comigo ou com o meu blog? Que ela vai responder! Bom, bom! O que eu já aprendi com ela, gente? É a última pergunta! É porque, assim... O que eu já aprendi com ela... Ela é muito cuidadosa! Eu aprendi com ela! Eu aprendi também o quê? Deixa eu ver... Eu sou cuidadosa? Hum! Hum! Sinceridade! E é isso! De logo em lá! É! Então, gente! Foi esse o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Deixe o like! Não esqueça de se inscrever no canal! Beijo! Tchau! Tchau, gente! Tchau, gente!